E até hoje, em Polônia, Deus amou, Polônia, Paz do Ponto da Torre, o Ponto da Sagrada, o Ponto da Capulha, Chegando com a história, e peço a monada, Brincando com o caso da barrigada, Se empate a cabeça, o corpo, em todos os pés, Se ele na casa, o peço, é uma bela, O peço, é uma bela, o peço, é uma bela, Quando eu vou me gritar, mandou me chamar, Eu vou, Polônia, eu peço, é uma bela, A minha mulher, eu peço, é uma bela, Mandou me chamar, eu vou, pra que se me desejar, A minha mulher, eu peço, é um peço, é um peço, E o som, o som de Clarice, sentindo a ladeira, O banheiro, que escreveu no samba, deu nota a baseira, O orgulho da cultura brasileira, A majestade é o povo, E o som, 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 o